Vamos tomar de volta para o sol. Estamos aproximando aqui de Cruz das Almas. Barria. Uma BR-101. BR-101, quilômetro 200. Vamos ver o Balcones. Bandeira e o Franguinho chegamos. Vou abastecer que ainda tem o verbo. Abastecer a Alagoinhas, entrando até a Santa Antônia de Jesus. Vamos fechando que o이비za é morreu. Vamos. Abastecer lá. A gente passou aqui no quilômetro do Palmeiro de Calo Pão, 15 horas e 5 minutos Em 70 metros e 5 minutos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL